Não é uma riqueza de detalhes? E eu estou falando apenas da embalagem interna. Tudo isso aqui tem um custo? Sim, tudo isso aqui tem um custo. A tag teve um custo, a fita teve um custo, o selinho teve um custo, inclusive essa caixinha maravilhosa da Reina também teve um custo. Porém, o meu cliente está disposto a pagar por esse custo se for para ele receber essa segurança e esse carinho, esse afago, principalmente nesse momento que nós vivemos de pandemia. Certo? Então, eu nunca tive reclamação do cliente dizendo que o meu produto era caro, muito pelo contrário. A reação do meu cliente ao ver o meu caseirinho é Nossa, linda, que capricho, que cuidado, que produto mais lindo, dá dó de comer. Dá dó de estragar essa embalagem tão linda. É isso que você vai escutar do seu cliente se você caprichar, tanto na embalagem externa quanto na embalagem interna. Certo. Certo.